Aperta Agarradinho, agarradinho Só sei dançar com o rosto, vou agarradinho Colado em meu amor, meu amor coladinho Só pelo canto, só pelo cantinho Amassando a roupa no amassadinho No agarrado do agarradinho Agarradinho, agarradinho Só sei dançar com o rosto, vou agarradinho Agarradinho, agarradinho Só sei dançar com o rosto, vou agarradinho Agarradinho do perfume misturado Botão embaraçado, dado ó no colarinho Sanfona, sanfona e a passarinha passeia E a gente no suspiro, suspirado no cantinho No agarrado, no agarradinho Agarradinho, agarradinho Só sei dançar por rosa e vou agarradinho Agarradinho, agarradinho Só sei dançar por rosa e vou agarradinho Eu não disse É assim que é bom, me afofa e se fale pra mim aí, menino Se américo, tu todo quieto, maltrata Eu vou logo aproveitar, vem cá, vem minha coxa Minha coxa, minha coxa, minha vinha, minha coxa mais Só sei dançar por rosa e vou agarradinho Pelo canto do salão, só sei pelo cantinho Agarradinho, agarradinho Só sei dançar por rosa e vou agarradinho Agarradinho, agarradinho Só sei dançar por rosa e vou agarradinho Colado é meu amor, meu amor coladinho Só pelo canto, só pelo cantinho Amassando a roupa no amassadinho No agarrado, no agarradinho Agarradinho, agarradinho Só sei dançar por rosa e vou agarradinho Agarradinho, agarradinho Só sei dançar por rosa e vou agarradinho Agarradinho do perfume misturado Botão embaraçado, dá nó no colarinho Safona, safona e rapassar em passeio E a gente no suspiro, suspirado no cantinho No agarrado, no agarradinho Agarradinho, agarradinho Só sei dançar por rosa e vou agarradinho Agarradinho, agarradinho Só sei dançar por rosa e vou agarradinho Agarradinho, agarradinho Só sei dançar por rosa e vou agarradinho Vem cá, encosta aqui Mais Oh, beleza Agarradinho, agarradinho É bomba de curto, né, gente? Agarradinho, agarradinho Só sei dessa forma, se for agarradinho Agarradinho, agarradinho Você não sai dessa forma, se for agarradinho Beleza, está bom Aí eu só sei dessa forma, se for agarradinho Porra é pra isso Pra gente curtir Agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho Só sei dessa forma, se for agarradinho Agarradinho, agarradinho Só sei dessa forma, se for agarradinho Agarradinho, agarradinho